Os moradores do Macuco estão bastante incomodados com os transtornos que a pavimentação da estrada geral vem provocando. Com as chuvas da última semana, a rua ficou intransitável e muitos encontram sérias dificuldades em chegar ou sair de casa. Em função do alargamento da via e da colocação de macadami, somados à chuva, o barro acabou ficando alto e liso, colocando em risco os motoristas que tentam passar por ali. A nossa situação está péssima, porque a estrada está muito ruim, muita lama, choveu demais. A gente sabe que estão fazendo asfalto para o bem da comunidade, mas tinha que ter um acesso lateral que não foi feito. Hoje, como está a estrada, é intransitável. Assim, o acesso que nós temos, só passa um carro, se vier dois não dá encontro, a saída. Aí fica ruim, pode cair grota abaixo, não tem macadami. A saída nossa dá uma distância bem maior, uma vez, três vezes mais, mas a gente espera que logo isso termine. Este agricultor conta que está há três dias sem a família, que saiu no domingo e ficou na casa de parentes por não conseguir voltar para a propriedade no bairro. Estou com o carro atolado desde ontem ali, hoje de manhã o trator veio puxar. Estou sozinho em casa desde domingo, já que a mulher não está em casa, o meu filho não está em casa. A minha nora, que eu nem nessa semana, está para Blumenau, o meu filho trabalha de enfermeiro de Blumenau, está para Blumenau na casa de parente, porque não tem acesso a chegar em casa. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito com nós, porque podia ter um desvio, deixar uma faixa para nós passar. Não tem condições, não tem acesso mais. Perdi um animal por causa de falta de não ter condições de buscar remédio, é quem vai pagar todo esse prejuízo. O serviço tem que ser feito, mas nós tínhamos que ter uma condição de um tráfico até em casa e voltar. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Uma criança para ir para aula, um idoso para sair de casa, como é que faz? Se isso acontece, se precisar chamar uma ambulância com o bombeiro, como é que... Nada dá para ser feito e ninguém faz nada por nós. Já este funcionário de uma empresa de frios tem andado cerca de 20 quilômetros a mais todos os dias para ir trabalhar e voltar para casa pela rua Teobaldo Anselmo Sansão, que atualmente serve de desvio. Mas o percurso, até chegar em sua residência, segundo ele, está péssimo. O trajeto está péssimo. Para vir para o trabalho, tem que fazer a volta para o Gaspar, centro, e atravessar o Ribeirão das Canas. Da minha casa Gaspar, dá 11, da volta de Gaspar até no Poço Grande, dá mais 11, dá uns 20 quilômetros fazer o trajeto. A pavimentação da rua Leonardo Pedro Schmidt teve início em 2014 e é financiada através de um convênio entre o governo do estado, prefeitura municipal e as empresas Seramfix e Círculo, que possibilitou a aplicação direta do ICMS pago por ambas na obra. Ao todo, serão asfaltados 2,9 quilômetros de via, a um custo de mais de 5 milhões de reais. A previsão de entrega seria dezembro deste ano. Segundo o encarregado da empreiteira que executa a pavimentação, a Vogelzanger, as chuvas têm atrapalhado o andamento dos trabalhos e provocado os transtornos aos moradores. Mas a empresa está à disposição em auxiliá-los no trajeto. Estamos tentando terminar, adiantar as partes de terraplanagem que estão em fase de acabamento, colocar em altura para colocar pedra, possivelmente até asfalto, nas camadas que estão ficando prontas. Mas devido às condições de chuva, que já está hoje fazendo uma semana de chuva, nós não temos condições de mexer, fazer nada e botar a máquina em cima da terraplanagem, piora mais ainda as coisas. Estamos aí com os operadores, equipamento, tentando dar condições, pelo menos, para o pessoal trabalhar. E a situação é essa aí no momento. Então, questão de chuva. Condições nós temos, gente nós temos, equipamento nós temos. Mas o tempo não está deixando nós trabalhar, está difícil. Os moradores reivindicam a gente forrar os acessos, botar o material para dar condições para os carros passarem. Mas a empresa não tem autorização para botar o material. Botou o material ali e a empresa não vai receber, não adianta. É uma coisa que não tem como resolver agora. Assim, acredito que a prefeitura deve ter uma jazida de cascalho, um material que dê condições, que eles botam nos acessos por aí. Se a prefeitura cedesse esse material para a gente, a gente ia buscar, ia dando condições para os moradores, pelo menos até a gente executar a terraplanagem e botar o cascalho em cima para o pessoal passar. Procurado pela nossa equipe a respeito da proposta de colocar cascalho na via enquanto a obra não fica pronta, O secretário de Transportes e Obras, Lovídio Bertoldi, informou que a obra é de responsabilidade da empreiteira e do governo do estado e que qualquer solução para o trecho em questão deve ser providenciada pela empresa. Ainda, segundo o secretário, a prefeitura alertou a empreiteira para que deixasse um trecho da rua disponível aos moradores para que pudessem transitar, o que não foi feito. Lovídio também argumentou que a prefeitura já tem investido bastante em manter em bom estado o acesso alternativo pelo Ribeirão das Canas para garantir que os habitantes da localidade não fiquem isolados.